Agradeço o convite. Quem que tem pássaro perto dele, né? Ah, eu acho que é aqui. Eu vou deixar no mudo o... Não, não tem problema. Bom, pessoal, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu vou tomar essa oportunidade de falar um pouco da ecologia funcional e da ecologia funcional dentro do projeto NewFort. Então, vai passar para conversar um pouco sobre o que é a ecologia funcional e o que são atributos funcionais e como podemos usar esses conceitos, todos esses conceitos, para aplicar para a restauração florestal. Obviamente, se vocês não entendem coisas, podem sempre me interromper. Qualquer pergunta, eu fico feliz de responder. Eu acho que vai ter tempo no final qualquer coisa para conversar um pouco. Então, vamos lá. Eu fiz um plano muito simples. Primeiro, o que é a ecologia funcional dentro do contexto de restauração florestal. Segundo, o que são atributos funcional e diversidade funcional, que também vocês vão ver que é bastante importante para nós. E terminarei muito rapidamente falando um pouco de como a gente está aplicando todos esses conceitos dentro do NewFort. Bom, acho que já tem bastante pessoas, entre vocês, que já sabem isso, mas estou para ressaltar muito rapidamente. Ok? Então, vamos lá. O ponto de partida dessa apresentação é uma coisa que vocês já conhecem muito bem, mas como eu vou falar muito disso depois, acho bom colocar de novo. São todos os serviços ecossistêmicos que a floresta está fornecendo pela gente. Claro que, dependendo do tipo de floresta, de como a floresta foi perturbada, de onde ela está, cada um desses serviços vai mudar. Não existe floresta que está fornecendo todos esses serviços ao mesmo tempo, com um alto nível. Mas, todos esses serviços podem ser fornecidos para a floresta. Então, vocês podem ver que, por exemplo, em cor azul, eu coloquei os serviços que estão ligados com a água. Então, tem serviços fornecidos para a floresta que estão ligados com a água. Por exemplo, quando você tem uma floresta, de maneira geral, você tem uma infiltração de água muito importante no solo, o que vai aumentar muito a quantidade de água que vai penetrar no solo, ao invés de ir correndo no chão e fazer erosão. Então, essa diminuição de erosão é um serviço muito importante das florestras. Também porque vai aumentar a quantidade de água que entra no solo, vai aumentar a quantidade de água que vai acabar nos rios, né? Então, vai mudar um pouco a quantidade de água que é disponível para outras plantas, animais, mas também pela gente, pelo ser humano. Então, aí você tem, obviamente, o serviço de carbon sequestration, então, sequestração de carbono, porque a floresta está crescendo. Então, ela vai... Para crescer, ela está usando o carbono que ela fixa pela fotosíntese. Então, isso significa que ela está removendo o carbono da atmosfera para construir a biomassa dela. E isso corresponde a uma sequestração de carbono, que agora vira fundamental na luta contra as mudanças climáticas. Mas, cuidado, que dentro de uma floresta, a floresta não são só árvores. Tem o solo e tem todo o funcionamento do solo, que a gente não conhece muito bem, mas que tem milhares de animais dentro, de micróbios, que estão funcionando, que estão sequestrando o carbono também. E, por exemplo, só para dar uma ordem de grandeza, o solo pode acontar por mais ou menos a metade do carbono sequestrado numa floresta. Depois, tem os serviços ligados com a fertilidade do solo. Aí, fertilidade tem muita ligação com carbono, mas também com nutrientes, né? Porque um solo fértil é um solo que pode fornecer nutrientes, tudo para a planta crescer. Nutrientes, água, enfim. E, por fim, tem os aspectos estéticos, recreativos, e também tudo que é ligado, não direito com as árvores, mas com os animais que moram nessa floresta. Tipo, por exemplo, numa floresta tem muitos insectos, que vão primeiro ajudar para a polinização, se tiver um campo agrícola do lado, e também vão agir como reguladores de peste, tipo, de coisas que podem atacar as culturas. Então, de proposito, eu falei de ecosystem services, serviços ecossistêmicos, mas só para vocês saberem, agora tem uma outra noção, que se chama Nature's Contribution to People, que talvez em português seria a Contribuição da Natureza para o Ser Humano, não sei, não? É importante vocês conhecerem esse termo, porque eu não vou entrar nas diferenças entre ecosystem services e Nature's Contribution to People agora, mas só para vocês perceberem que mais ou menos se trata da mesma coisa, só que ecosystem services, quando você fala de serviço, é como se você considerar que a natureza tem que nos fornecer coisas, só que a natureza está aqui, ela não está aqui para fornecer serviços para o ser humano, né? Então, é meio uma posição filosófica, que muda um pouco, que muda um pouco com o tempo. O Pedro poderia falar disso muito melhor do que eu, mas enfim, é bom você terminar isso, porque vocês vão ver nos artigos, essa noção de Nature's Contribution to People e também de ecosystem services, e os dois estão ligados com o que a floresta está produzindo, que é fundamental para nós, que permite o ser humano viver, simplesmente. Ok? E agora, vocês sabem muito bem que uma grande parte da floresta mundial, e particularmente da Mata Atlântica, foi degradada. E agora tem um assunto muito forte de restauração florestal, e a ideia é exatamente de reconstruir a floresta para poder ter de volta uma parte, pelo menos, dos serviços que antigamente estavam fornecidos para a floresta. Então, a ideia é assim, o que podemos fazer para reconstruir essas florestas que de verdade fornecem serviços que permitem ao ser humano viver? Daí, uma vez que você falou isso, tem todo um painel de coisas que você pode fazer, as ações de manejo para a restauração florestal vão depender muito do nível de degradação do ecossistema, do dinheiro que você tem, e de quais serviços você quer ter de volta em prioridade. Ok? Uma coisa, cada vez que eu peguei gráficos, assim, de artigos, eu coloquei a referência, né? Assim, vocês, se quiserem, podem voltar para o artigo original, ler um pouco em detalhes. Se vocês têm perguntas, pode sempre me interromper. Então, isso é, eu peguei isso em um artigo muito famoso da Robin Chesden, onde você pode ver, por exemplo, que aqui, a regeneração natural seria mais ou menos permitida quando a perturbação não foi muito alta, porque quando foi muito alta mesmo, o potencial da regeneração da parcela já diminuiu tanto que é muito difícil fazer a regeneração natural, e um jeito de restaurar que não precisa muito tempo e que não é muito caro, e que pode levar a alta diversidade e também uma recuperação de muitos serviços ecossistêmicos. E daí, como é esse ponto de partida, à medida que a degradação aumenta, você vai ter vários jeitos de tentar reabilitar esse ecossistema, inclusive plantações de espécies nativas, reabilitação do solo, por exemplo, se tiver uma mina, sabe, uma explotação de ouro ou de outros minerais. Assim vai. Ok? Mas, por que eu falo disso? Porque, baseado nessa lista de serviços ecossistêmicos ecossistêmicos que eu falei, talvez você perceberá que muitos desses serviços estão ligados com ciclos de água, ciclos de carbono, ou ciclos de nutrientes da floresta. Só tomando exemplos muito simples. Sequestração de carbono. Eu falei que uma função florestal muito importante para a sequestração de carbono é o crescimento, né? Você sabe disso. Uma floresta que cresce muito vai sequestrar muito carbono. Mas uma floresta que cresce muito significa que é uma floresta que está fazendo muita fotossíntese. Pode ver aqui. Acredito que vocês estão vendo o que eu mostro agora. Isso é o ciclo de carbono mundial. E o ciclo de fotossíntese é o principal, se não é o único fluxo de carbono entrando no ecossistema que permite renovar uma parte de nossas emissões de carbono. O ciclo de água, aqui, também. Esse funcionamento hídrico das florestas é ligado com muitos serviços. Como já falei. Infiltração, water yield, ou seja, ter uma boa vazão de água nos rios, limitar a erosão, tudo isso. E nutrientes também, porque ciclos de nutrientes são muito ligados com a fertilidade do solo. Então, onde eu quero chegar? Espero que agora vocês percebam que muitos dos serviços ecosistêmicos que a gente está interessado, que estamos estudando, são ligados com o funcionamento da floresta, com o funcionamento hídrico, com o funcionamento do ciclo de carbono, do ciclo de nutrientes. Então, entender esses ciclos é fundamental para predizer o tipo de serviços que uma floresta vai poder fornecer pela gente. Ok? Um exemplo, entre outros, são artigos muito bons, que eu peguei do Lawrence Porter, tipo a atividade de Wagenhagen. Foi um estudo baseado na América Latina inteira, olha aqui, esse gráfico mostra, aqui tem o tempo, a idade da floresta, e ao longo do tempo, pode ver que a biomassa em pé da floresta está crescendo. Cada linha aqui é uma floresta diferente. Então, todas as florestas estão crescendo, mas podem ver que a taxa de crescimento pode ser muito diferente entre florestas. Do mesmo jeito, aqui na direita, olha só o gráfico com um quadro vermelho aqui, como a idade, depois de uma perturbação, porque agora no tempo zero, depois da perturbação, a biodiversidade na floresta aumenta também. Só que, mesma coisa, em cada floresta está aumentando, só que a taxa de aumentação pode mudar muito. por que que essas taxas de aumentação de biodiversidade ou de biomassa estão variando tanto? Porque é isso que temos que entender se a gente quer saber como que podemos restaurar uma floresta, como que podemos restaurar muito rapidamente biodiversidade, restaurar muito rapidamente a biomassa em pé de uma floresta. claro que vai mudar como o clima, porque isso foi feito no nível da América Latina. Então, tudo bem, onde chove muito, vai crescer mais rápido. Isso é normal. Inclusive, vocês podem ver isso aqui, nesse gráfico da direita, tem as cores são precipitações. Tem também o nível de perturbação que vai mudar, mas tem também a composição das florestas que vai mudar. E é aí que chega esse conceito de ecologia funcional. A ecologia funcional é uma parte da ecologia que está estudando o papel, a gente fala também de funções, a função de cada espécie dentro de uma comunidade de espécies, dentro de um ecossistema. Então, a ecologia funcional vai primeiro fazer a avaliação de quais espécies tem e depois ela vai tentar entender o papel de cada espécie. Por que essa espécie é muito importante para o funcionamento do ecossistema de maneira geral? O que ela vai trazer? O que ela vai permitir em termos de funções? ecossistema? E como eu já espero que agora vocês estão vendo bem, quem fala de funções da floresta, depois fala de serviços ecossistímicos, porque os dois são muito ligados. Uma floresta que tem um funcionamento muito bom, vai crescer rápido, então vai ter uma biomasa que vai acumular muito, então vai ser que será carbono de maneira eficiente, que isso é um serviço ecossistímico. Uma floresta que funciona bem, vai crescer rápido, então vai ter uma situação de água muito eficiente no solo, então vai contribuir para serviços ecossistímicos ligados ao ciclo de água. Então, tem, significa o quê? Significa que a composição de uma floresta ela pode mudar de maneira antrópica com dois factores. Uma, perturbação, um desmatamento, uma degradação florestal, quando, sabe, e esse tipo de perturbação muda muito a composição de uma floresta, mas também o manejo. Quando você faz uma, quer fazer um plantio para restaurar uma floresta, você vai ter que decidir quais espécies você vai plantar, quantas espécies você vai plantar. todas essas decisões vão definir a composição específica da floresta e como vai mudar a composição vai mudar o funcionamento e como vai mudar o funcionamento vai mudar os serviços ecosistêmicos que estão para a floresta. E essa ligação entre as espécies que tem na floresta e as floresta, isso é o assunto principal da ecologia funcional. Agora eu passo na segunda parte que é mais sobre o que se chama em inglês de functional traits que a gente fala de atributos funcional em português. Desculpa, aqui tem um vizinho que está fazendo obras agora, mas eu acho que vai dar certo. Então, o que são functional traits? o que são atributos funcional? Primeiro, o que são atributos? Vocês vão ver que é muito simples e foi definido muito bem nesse artigo que é muito famoso de Cyril Vuel de 2007. Um atributo é qualquer coisa que se pode medir de maneira individual, ou seja, que se pode medir sobre um individual, uma argola só, sem precisar de medir outra coisa, sem precisar de medir o meio ambiente que está ao redor, por exemplo, temperatura, ou assim, ou sem precisar de medir outro árvore. Então, mas pode ser qualquer coisa que você pode medir no árvore, desde o nível da célula até o nível do árvore interno. isso é um atributo, trait em inglês. Daí, functional trait é um tipo de atributo que tem a ver com o que chamamos de fitness, que vou traduzir agora para simplificar como performance da espécie. São coisas que você pode medir numa árvore que vai deparar um pouco de como essa espécie cresce, se reproduz ou vai sobreviver. Ok? Vamos ver exemplos na sequência. Eu peguei alguns exemplos muito simples para vocês entenderem bem. vou começar agora. Aqui, Specific Leaf Area. Isso é um atributo funcional muito famoso, muito usado. O que que significa? Pode ver que a unidade é centímetro quadrado por grama. Centímetro quadrado por grama. Então, é uma área dividida por um peso. Então, mais ou menos é a espessura da folha. Ah, ok, eu tenho um centímetro quadrado de folha quanto pesa. É isso o Specific Leaf Area. Ok? Então, mais ou menos é a espessura da folha. Então, pode imaginar que não é uma coisa muito difícil medir. Você pega a folha, inclusive eu acho que tem vários de vocês que já mediram isso. Pega a folha e vai escanear a folha para ter a área, pesa a folha e daí você vai dividir os dois e já tem esse atributo funcional. não é difícil medir. E o que é muito interessante, pode ver que tem uma correlação muito boa desse parâmetro, desse atributo funcional, com a fotossíntese de uma espécie e com a respiração da folha. Fotossíntese e respiração. O carbono que está entrando, fotossíntese, dentro da folha, e o carbono que está saindo porque a folha está respirando. Esse atributo funcional tem uma correlação muito boa com esses dois parâmetros. Por que interessante? Porque fotossíntese de uma folha é possível medir, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, resumindo, a fotossíntese é um fluxo de carbono. Então, de maneira concreta, é uma função da floresta. Fotossíntese é uma função da floresta. Mas, usando o atributo funcional específico italiano, no caso, vamos poder medir de maneira indireta essa função usando um atributo que é muito fácil de medir. Que vamos poder medir facilmente para muitas espécies em muitos lugares. E por isso que atributos funcional são fundamentais em ecologia funcional. É porque é um jeito de medir o funcionamento de maneira indireta medindo só algumas características dessas espécies que, geralmente, são muito simples medir. Ok? Segundo exemplo, mas agora que vocês entenderam é a mesma coisa, specific root length. Aí, é um atributo funcional, mas de raiz. Ok? Só para mostrar que, na verdade, atributo funcional pode ser qualquer coisa da árvore. Folha, tronco, madeira, raízes, pode ser química, pode ser físico, muita coisa. No caso, specific root length, um outro atributo funciona muito famoso, pode ver que a unidade são metros por grama. Então, aí é um pouco de cancha e você pega a raiz, você vai medir o comprimento e dividir pelo peso. Ok? É isso o specific root length. E, mais uma vez, pode ver que correu muito bem com a respiração das raízes, que é muito difícil mesmo, e também pela taxa de uso de microgênio. Então, espero que agora vocês perceberam que atributos funcionais usamos para medir de maneira indireta funções da floresta. E agora vocês percebem também, espero, se eu consegui a minha história, que porque funções da floresta são muito ligadas com serviços ecosistêmicos, então, medir atributos funcionais vai permitir de medir de maneira indireta funções e também de maneira indireta serviços ecosistêmicos. Mais um exemplo, só para introduzir uma outra noção que eu acho importante. Aqui, vocês podem ver de novo essa lei, que é Specific Liferia, espessura de folha, mesma coisa, ok? Só que um outro estudo numa outra floresta tropical. Pode ver que muitos desses estudos são feitos para a time que está dentro do Newfound, a time holandesa, o Laurence Poth, o Charles Bongersen, ou todos os seus colegas de Varro-Ning. Então, mais uma vez, pode ver o quê? O EC, esse atributo funcional de folha, espessura da folha, está correlando muito bem com o crescimento da espécie, desta lei. Com o crescimento, pense um pouco por que que eu estou mostrando isso, porque é interessante que eu falei que atributo funcional fala um pouco de como essa espécie funciona. Então, significa que também graças a esse atributo funcional, podemos também predizer como essa espécie vai crescer. E isso é muito interessante, porque no nível de uma espécie funcional, então, se juntar os atributos funcional de todas as espécies que tem na floresta, você pode ter uma ideia de como essa floresta vai crescer. E se você tem uma ideia de como essa floresta vai crescer, você pode ter uma ideia de como essa floresta está sequestrando carbono. Daí, você percebeu por que que é interessante. Então, foi esse gráfico que eu comentei. Um outro gráfico interessante que eu quero comentar rapidamente, é esse. Porque pode ver que esse atributo funcional de folha também está correlando muito bem com esse parâmetro aqui, o que é? É crone exposure, CE. A verdade, o que é crone exposure? É uma medição de se a espécie é pioneira ou se ela é final de sucessão. Quando uma espécie é pioneira, ela tem uma exposição à luz muito forte. Então, o CE aqui é muito alto. Então, aqui, nessa parte direita do gráfico, são pioneiras. E aqui, nessa parte esquerda, são espécies de final de sucessão. O que dá para ver? Sucessão florestal, ao longo da sucessão florestal, as espécies vão mudar, no início são pioneiras, depois as pioneiras vão morrer e vai ter espécie de final de sucessão. E essas espécies vão mudar de atributos funcionais. Porque pode ver que no início com pioneiras, as espécies pioneiras têm um SLA, então, Specific Literia, alto. Isso significa que a espessura da folha é baixa, porque são metros quadrados por peso. Então, quando é alto, significa que para o mesmo peso você tem uma área grande. E essa de final de sucessão, aqui, na esquerda do gráfico, tem um SLA baixo, ou seja, folhas espécies. Isso é muito interessante, porque isso é fundamental, eu quero vocês terem uma ideia disso, e que ao longo da sucessão florestal, no início, vai ter espécies pioneiras. O que significa pioneira? São espécies que vão ter folhas finas para tentar pegar o máximo de sol de maneira rápida, crescimento alto. Como o crescimento é alto, elas vão, geralmente, ter uma densidade muito baixa, porque elas vão tentar crescer o mais rápido possível, e densidade alta significa que tem que colocar mais carbono para fazer o mesmo volume. Então, as pioneiras têm uma densidade geralmente muito baixa de madeira. Ok? E, geralmente, ela tem também uma sobrevivência baixa. Uma pioneira que cresce muito rápido, se ela produzir, morrer. Especies de finas de sucessão vão ter folhas espessas, crescimento muito lento, alta densidade de madeira, elas vão tentar ter uma outra estratégia, que é uma estratégia de sobrevivência alta. Elas vão crescer devagar, mas nunca vão morrer. Estou tentando simplificar um pouco. E essa sucessão de espécies, podemos avaliá-la como atributos funcionais. Não sei, para mim, é muito interessante. O tempo está passando, não sei se vou passar muito tempo sobre isso. Isso, eu não ligo, exata ilustração do que eu acabo de lhe falar. Densidade de madeira correrá muito bem com sobreviventes e também com crescimento. Ou seja, espécies com baixa densidade de madeira vão ter um crescimento mais alto e vão ter também uma mortalidade mais alta. ok? Faça um filtro. E significa que as espécies que estão na esquerda são pioneiras e as espécies que estão na direita são finas de sucessão. Dá para entender? Se não, pode me parar. Bom, acho que voltarei depois na apresentação nisso, mas mais uma vez, por que tem esse tipo de trade-off? Se chama trade-off. Isso é fundamental em ecologia. Não sei como se fala em português, mas é meio compromisso. Você não pode fazer tudo no mesmo tempo. Se você tem uma alta densidade, você vai ficar muito resistente, então você não vai morrer de maneira fácil, você vai ter uma sobrevivência alta, mas também o crescimento vai ser devagar, porque vai ser um esforço muito grande de construir uma madeira com uma densidade alta. Ok? Bom, esse tipo de coisa se chama trade-off. mais um slide sobre atributos funcional para falar que tem também outros atributos funcional que são um pouco mais difíceis de medir, mas que são muito interessantes, que a gente chama de resistência à cavitação. A Letícia poderia falar mais disso, mas eu vou só explicar muito rapidamente o que é. eu não vou entrar nos detalhes, só para falar que tem atributos funcional que agora dá para medir, que permitem quantificar a resistência à seca das espécies. Agora, a gente pode ir além de saber se ela vai crescer rápido ou devagar, além de saber se ela vai ter uma sobrevivência alta ou baixa, podemos prever a resistência à seca dessas espécies. Isso é fundamental porque, na frente das mudanças climáticas, vamos poder saber se a gente está construindo florestas resistentes ou não ao estresse hídrico, sabendo que esse estresse hídrico vai aumentar no futuro na maioria dos espaços do mundo. Então, esse gráfico é uma ilustração que mostra bem que aqui nesse eixo são resistências à seca e nesse eixo Y é tipo sobrevivência. T50 é o tempo que a espécie leva para morrer depois que você parou de irrigar. Então, sei lá, é a sobrevivência. Quanto mais resistência à seca, quanto mais negativo você está no eixo X, mais tempo você leva para morrer. Significa que esse atributo funcional aqui, resistência à seca, é muito bom para predizer a mortalidade. Será que eu vou falar disso ou não? só uma palavra talvez, porque espero que agora vocês entendam que atributo funcional é um jeito indiretor de medir coisas muito interessantes, de maneira fácil. Por que que funciona assim? Por que que eu posso medir uma espessura de folha e esse parametro fala de como uma espécie vai crescer? Da tacha de crescimento, vai falar da sobrevivência. Por que existe esse tipo de trailer, de relação? É simplesmente porque e isso que é muito interessante, é que a evolução natural ao longo dos séculos que faz que as espécies não podem ter vai ter constroentes, vai ter coisas que uma espécie não pode fazer. Por exemplo, não dá para crescer muito rápido e ter uma densidade muito alta, porque simplesmente a fotossíntese não permite ter bastante de carbono para fazer tudo isso. Você tem que escolher ou você crescer rápido ou você tem uma densidade alta. Isso é físico, são trade-offs da evolução natural, que são trade-offs físicos, que é uma coisa viva, não pode ir além disso. Então, esse tipo de relações físicas explica por que tem esse relacionamento entre atributos funcionais. Já falei isso, que os atributos funcionais de uma comunidade de espécies mudam ao longo da sucessão floresta. isso só estava um outro exemplo, mas não vou falar mais disso. Porque eu preciso terminar daqui 10 minutos. Uma coisa interessante, isso é um artigo muito interessante no Science, que vocês podem dar uma olhada. É interessante porque uma vez que você falou, tudo bem, atributo funcional, entendi porque é importante, entendi que é um jeito muito prático de predizer como a floresta vai se comportar, mas o que a gente quer fazer em termos de manejo é fazer categorias, porque você não pode falar para alguém no campo, pode escolher uma espécie que tem um SLA de 10. Ele vai falar, não, eu não posso ir no vivero e escolher uma espécie assim, eu preciso de categorias. Vocês já conhecem categorias, porque pioneiras, final de sucesso, são categorias, e são categorias que têm uma base funcional. Porque já falei e mostrei que podemos mostrar que entre essas duas categorias, pioneiras e final de sucessão, os atributos funcionales mudam. Agora, a pergunta é, será que fizemos de mais categorias ou só com, sei lá, pioneiras, intermediário e final de sucessão, eu já tenho toda a avaliação dos atributos funcionales numa floresta? E esse artigo ouviu isso. E a resposta é não. Você precisa de mais uma informação. A verdade, a proposta deles é fazer cinco categorias que vocês podem ver aqui. Tem, slow seria final de sucessão, fast seria pioneira, intermediate seria intermediário, isso tudo bem, mas tem mais duas categorias que você tem que considerar no parámano. Tem boas razões de pensar que isso pode ser generalizado também. e essa informação a mais que precisamos são essas duas novas categorias aqui, LLP e SLB, que são pioneiras de longa vida e breeders significa reprodução. Especies que se reproduzem muito rápido mas que morrem logo. E isso é um outro trade-off que não é exatamente o mesmo do que pioneiras final de sucessão e que tem espécies que vão ter uma vida muito longa sem muito se reproduzir, então vão se virar árvores e noles, mas não vai ter uma regeneração no pé deles onde vai ter uma dinâmica muito importante dessas espécies. E ao contrário, tem espécies que vão ter uma vida curta mas nesses alguns anos que elas vão viver, elas vão se reproduzir o tanto que vai ter uma grande dinâmica dessas espécies. então isso faz cinco tipos de espécies e com esses cinco tipos parece é novo né que dá para descrever e previser o crescimento de todas as espécies dessa ilha barro colorada que é muito famosa no Pálamo. Isso é muito interessante porque imagina que depois se você está responsável por um projeto de restauração para cá vocês vão poder ir lá no Ribeiro com essas cinco categorias e escolher essas espécies assim. Seria muito interessante. Então agora o desafio é ver como essas cinco categorias esse novo sistema se aplica aqui na Mata Atlântica. Isso é uma coisa que vamos poder estudar. Ok. Agora se vira interessante. É o final. Vou fazer o final. Eu falei muito de espécies de atributos funcionais mas uma coisa que é fascinante é que não basta conhecer todos os atributos funcionais de toda espécie de uma comunidade de uma floresta para conhecer o funcionamento da floresta. Porque um ecossistema é mais do que a soma das partes dele. A soma de cada espécie. Você tem que conhecer cada espécie mas também você tem que conhecer o resultado da interação entre essas espécies. E aí chegamos no conceito de diversidade que é fundamental. Só um exemplo muito famoso foi um estudo no Nature nível global. Pode ver que no nível global tem um relacionamento positivo entre produtividade e a riqueza de espécies. A diversidade de espécies. O número de espécies que tem em uma parcela. Isso é muito interessante. Significa que quando elas são juntas espécies crescem mais do que as mesmas espécies crescem duas separadas. A interação entre espécies modifica a propriedade do ecossistema. Ok? Por que tem interesse para nós? Porque significa também que o número de riqueza específica de uma floresta vai mudar o funcionamento dessa floresta e porque muda o funcionamento muda os serviços ecosistêmicos que essa floresta está produzindo. Exemplo aqui no eixo x tem o número de espécies diversidade específica e nos vários eixos se não você tem vários serviços ecosistêmicos ou funções. Por exemplo o carro. Aqui o cobertura de floresta como a floresta está cobrando o solo que isso é muito importante para a restauração. Mas também por exemplo o beanberry production é a produção de frutas. no canada. Outro serviço. Bom. Deadwood na terra motra que a gente está medindo no uniforme. Deadwood não é uma franção assim mas é muito ligada com a riqueza de insectos que tem na floresta. E pode ver que todas essas franções mudam com a diversidade. Mudam com o número de espécies. Ok? Não é sempre linear. Por exemplo aqui Balberry production tem optimum mas mudam. Então não basta conhecer cada espécie. Você tem que conhecer o efeito da diversidade sobre o funcionamento. isso só uma palavra só para falar que eu falo muito de árvore mas mais uma vez a floresta é árvore mais solo. E tem muitos exemplos interessantes que mostram que também a diversidade do solo nem só da diversidade das árvores a diversidade dos animais sei lá do microbio do solo também estão afetando muito as funções da floresta. Agora eu falei número de espécies. Qual é a diferença entre número de espécies e diversidade funcional? Imagina eu coloco mistura de 10 espécies mas tem uma mistura de 10 onde só tem pioneira e uma mistura de 10 onde tem pioneira final de sucessão um pouco de tudo. Podem imaginar como vão crescer essas duas misturas. Pioneira tudo vai crescer muito rápido então vai ter uma competição entre pioneira tudo bem. Mistura como final de sucessão e pioneira pode imaginar que os pioneiros vão crescer muito rápido e o final de sucessão vão ficar por abaixo então o doceão vai ficar muito mais complexo vai ter muito mais estratificação no doceão ou talvez no solo com essa mistura do que com a mistura de pioneiras. diversidade funcional não é a mesma coisa do que o número de espécies. Diversidade funcional é a diversidade de estratégia dentro das espécies que tem na mistura. Ok? Isso é um exemplo interessante parcelado de Añambi. Parcelado de diversidade de Añambi onde talvez alguns de vocês já trabalharam. eu fiz isso há pouco tempo pode ver que tem um nível de 20 espécies nível de 60 nível de 120 um pouco menos. Exo X número de espécies e x y a diversidade funcional. E a verdade pode ver que Añambi baseado sobre alguns atributos funcional quando você aumenta o número de espécies você não muda muito a diversidade funcional porque você já é tão alto que a diversidade funcional não muda muito. Então, resumo, diversidade funcional não é a mesma coisa do que o número de espécies. Depende muito das estratégias de cada espécie. Se as estratégias são muito diferentes a diversidade funcional vai ser muito alta. E o que é interessante é que tem muito, muito trabalho agora que nós sabemos que o que é muito importante para o funcionamento da protesta dos serviços ecossistêmicos não é tanto o número de espécies e essa diversidade funcional. Ok? E, bom, isso é um exemplo de artigo, mas tem muito. Significa que diversidade funcional você pode também medir como atributos funcional. Tem muito jeito de calcular uma diversidade funcional baseado só nos atributos funcional. Então, atributos funcional são muito interessantes para predizer como uma espécie vai funcionar, mas também é muito interessante para predizer como uma mistura de espécies vai funcionar, porque dá para, com base nos atributos, calcular uma diversidade funcional. Ok? Então, isso já é bem conhecido e, inclusive, já tem propostas publicadas sobre como usar atributos funcional para guiar escolhas de espécies para projetos de restauração. É uma coisa que vamos estudar no meu foco. Eu vou terminar, talvez, só para ligar como o Danilo falou ou vai falar. Atributos funcional se podem medir no campo, mas mais também medido de maneira remota, com satélite, com drone. E isso abre uma nova perspectiva, porque imagina, no futuro, você vai poder medir esses atributos funcionales de uma vez para uma região inteira. Sabendo que esses atributos funcionais são muito ligados com o funcionamento das espécies e da floresta de maneira geral, isso abre perspectivas para entender melhor o funcionamento das florestas, o funcionamento das florestas degradadas e como fazer para restaurar melhor a floresta. Isso é um artigo, um exemplo de 2007, se me lembrou bem. Foi um meio um trabalho pioneiro sobre isso, onde eles usaram satélite para predizer um panel de atributos funcional e foi um sucesso. Mais dois slides sobre o NewFort e já parou. Como todos esses conceitos vão se incluir no NewFort? vocês sabem que o NewFort tem um gradiente único de perturbação antrópica, que vai das plantações comerciales do eucalipto até floresta não perturbada no meio de nada. Ao longo desse gradiente antrópico, a pergunta para nós é como esses perturbações afetam a composição específica e então afetam a diversidade funcional e também a média dos atributos funcionales. Tem a diversidade, como os atributos funcionais são diferentes, mas tem também como elas mudam de maneira média. Há só tem pioneiras sucessões. Depois, a gente quer saber uma vez que a gente caracterizou muito bem todos esses atributos funcionales, como isso afeta funções? Tem também funções que são medidas direto dentro do meu povo. Crescimento, infiltração da água no solo, enfim. E daí, pergunta final, uma vez que você sabe como essa perturbação modificou as funções, como que modificou os serviços ecossistêmicos fornecendo para atravessar pela sociedade? Então, isso significa que tem duas perguntas fundamentais no Newfound, como respeito da diversidade funcional e dos atributos funcionais de maneira geral. como essas perturbações tropicas estão afetando as funções e os serviços ecossistêmicos? E será que é possível predizer essas mudanças de serviços ecossistêmicos entre os diferentes land use ou os diferentes tipos de manejo, tipo a monocultura, contrações nativas com mistura ou sem mistura? Será que é possível predizer como cada decisão de manejo está fornecendo serviços ecossistêmicos diferentes? E por fim, uma pergunta prática também, é que por que é muito importante conhecer toda essa seta aqui? Porque depois você vai poder ligar a perturbação tropica com os serviços ecossistêmicos, mas saber por que tem essa ligação, entender o mecanismo e daí poder predizer como vai ser em outros contextos, em outro meio ambiente. Então, por fim, uma pergunta fundamental é como manejo e particularmente se você considera um plantio de restauração, como a composição de espécies que você vai escolher, que espécies, quantas espécies você vai colocar, como essa decisão sobre a composição vai mudar o funcionamento e mudar o jeito que a FASA está recuperando os serviços ecossistêmicos. Ok? Só para falar que na Functional Trade Team tem a verdade de muitas pessoas, mas eu coloquei os dois que têm o projetor focado nisso, o Renz Boa, que é um doutorando que está trabalhando de maneira geral a ligação entre Functional Trade, funções, serviços ecossistêmicos ao longo desses grados de perturbação, e a Leticia, que tem um projetor focado nas medições de um novo atributo funcional, que eu falei muito rapidamente, que é essa resistência seca, que a gente chama isso de Idolic Trade, ou atributos hidrônicos, que a gente vai medir isso para várias especies usadoras na restauração, para tentar quantificar a resistência seca das florestas restauradas. É isso, muito obrigado, se vocês têm perguntas, estou aqui. Todo mundo está dormindo. Olá, Fernando, de nada? meu prazer. Muito bom, Joaneza, acho que foi super esclarecedor, né, explicar, a gente estava, acho que o pessoal, todo mundo estava mesmo querendo saber mais o que a gente e as outras as pessoas relacionadas com os trades e a e a medir. E uma coisa legal também é que a gente vai ter uma, como produto também da pesquisa, uma lista das espécies mais resistentes, né, que podem ajudar também no direcionamento do, de plantios e de projetos de restauração no futuro, né? Exatamente, é verdade. acho que isso é legal de falar também. Se alguém mais tiver dúvida ou algum comentário? É, qualquer coisa tem meu e-mail na apresentação, então sempre pode me contatar depois. espero que daqui por pouco vamos poder falar pessoalmente. Oi, Joanes, tudo bom? Aqui é o Guilherme falando, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Eu tive uma pergunta relacionada que eu achei muito interessante que você falou que a mesofauna está relacionada com madeira morta caída no chão e eu queria perguntar se já se tem um conhecimento de como é que funciona isso, se a mesofauna do solo está relacionada às qualidades do solo, como é que isso está interagindo, se já se tem um certo conhecimento nesse sentido. Eu concordo que é muito interessante, acho que a resposta honesta é em meio tropical não tem um conhecimento assim muito completo, o que sabemos já é que tem muitos insectos que são só sapróficos, não sei como se fala em português, mas imagino que é isso, ou seja, que moram só em madeira morta e vai além disso, sabemos que tem insectos que estão muito ligados com um estado de apodrecimento da madeira, ou seja, tem todo um ciclo da madeira morta, que no início vai ter uma parte das espécies que vão poder usar a lignina que tem, que vão começar a comer essa madeira e a pobreza dessa madeira e ao longo do tempo as comodidades que tem dentro vão mudar. Mas isso é um aspecto bastante interessante e tem um projeto específico sobre isso no Newport também. Então, sim, vamos ver um pouco, primeiro, como as perturbações antrópicas mudam a quantidade de madeira morta, mas também vamos poder relacionar de maneira empírica a quantidade de madeira morta com funções. Então, dá para falar que existe uma sucessão de espécies de mesofauna do solo de acordo com a sucessão de comunidades da floresta em si. Então, eu acho que o que dá para falar é que uma vez como esse espécie morreu, tem uma sucessão de insectos que vai mudar com o nível de apodrecimento. Daí, não sei se já tem evidências no meio tropical para relacionar a identidade dessa espécie de árvore e a diversidade de árvore sobre, por exemplo, a quantidade ou a qualidade de madeira morta e indiretamente sobre a comunidade de insectos. Isso, eu acho que agora entramos na área desconhecida, né? Mas, o que sabemos com certeza é que tem sucessões de insectos ao longo do apodrecimento do tronco de uma árvore. Isso é verdade no meio tropical, é verdade também no meio temperado, é verdade. É verdade. Obrigado, professor. Eu vou pesquisar mais sobre isso também. Eu posso tentar te mandar. Eu conheço alguns artigos. bacana. Boa tarde, Joanesa. E o Fernando, tudo bem? Tudo bem, Anicê. Tudo jóia, tudo bem. Boa tarde a todos também. No meu caso, também venho pesquisando sementes e a consequência que é germinação e suas plântulas, né? E também foi trabalho no meu doutorado. O meu doutorado foi com germinação de sementes, só que de cerrado agora é com o bioma matatúrântica, né? E a nossa relação também será com... Está sendo, né? A gente está já pesquisando e levantando espécies. Eu estou com quase 300 espécies e as características... Nossa! sementes e as características de suas plântulas, né? Isso através de pesquisa em literatura e informação em viveiros. Isso que é legal. Eu estou contatando os viveiros, né? E daí, de preferência, aqueles que têm a localização geográfica das matrizes de coleta, né? Só no estado de São Paulo e as espécies de Mata Atlântica. Ou então de transição, né? Também, porque daí entra, às vezes, cerrado e Mata Atlântica e englobam espécies. E daí, nesse estudo nosso também tem a pesquisa sobre diversidade funcional relacionada à dispersão e a morfologia e também um pouco da fisiologia da plântula, né? Aí, acho que também poderemos conversar bastante aí quando tudo isso passar nessa fase triste que a gente está passando para, se alguém mais quiser conhecer também sobre essa questão da diversidade funcional relacionada a sementes, é lógico, elas vêm de frutos, né? De diferentes tipos de frutos. Também é um aspecto bastante importante no New Four que a gente está pesquisando com o meu pós-doutorado. Beleza? Legal, muito interessante. Só para, acho que agora vocês não estão vendo a minha tela, né? A tela, deixa eu ver, acho que... Eu gostaria... Eu gostaria de mostrar um... Eu vou tentar. Isso, não está aparecendo a apresentação. Agora está vindo, agora vai. Perfeito. É um artigo que eu hesitei colocar na apresentação, mas eu achei que ia ser um pouco longo depois. Então, isso também é um artigo fundamental, recente, acho que é 2016, onde eles pegaram todos os bancos de dados de atributos nacionais do mundo e olharam para a correlação entre atributos, sabe? Fazendo análise multivariada, para tentar ver se tem, tipo, um, dois, três eixos fundamentais que podemos usar para explicar a forma das plantas e as funções das plantas. E tem, eles encontraram dois eixos muito importantes e um dos eixos que... Esse eixo... A Joanez, desculpa, não está aparecendo, eu creio. Ah! Não apresentou aqui, não apareceu o modo de apresentação. Ah! Desculpa, o que é isso? O que você está vendo, então? É uma tela preta. Não sei... Aqui está apresentando, eu não sei. É. Esse gráfico, como vocês estão vendo aqui? Sim. Foi agora? Não sei, Fernando. Qualquer coisa, eu posso mandar no WhatsApp para você, o gráfico. Ah, legal. Então, eu vou só fechar isso. Só para falar que um dos eixos muito importantes dessa correlação entre atributos foi a altura final das espécies, mas também muito ligado com isso o tamanho das sementes. E o tamanho das sementes é fundamental para descrever a estratégia geral de cada espécie no nível mundial. não sei lá. Então, então sim, eu só posso concordar com você. Muito legal. joia, excelente. Obrigado, Janice. Muito obrigado, Luiz. Joana. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou novo, então, eu cheguei aqui no mestrado agora esse ano e parte do meu projeto é com atributos funcionais, só que especificamente com um umidade regenerante dentro das parcelas do meu foco. Só que, enfim, eu entendi um pouco da teoria, só que não entendi quase nada de estatística, métodos, enfim, eu estava escrevendo meu projeto e fazendo a lista de atributos funcionais que seriam avaliados e me veio várias dúvidas e eu talvez penso que você poderia me dar algumas sugestões. Por exemplo, eu pensei que as maiorias dos trabalhos que eu li não foram com comunidades regenerantes, inclusive, acho que quase não tem, eu tenho poucos. Aí eu pensei que alguns atributos que geralmente são muito bem avaliados nos trabalhos não seriam legais e seriam avaliados em uma comunidade regenerante. Agora que você falou, por exemplo, sobre essa questão de mudança de alterações na função com base na categoria sucessional, por exemplo, eu fiquei com mais dúvidas ainda. Eu queria saber se você tem alguma sugestão de quais atributos eu poderia avaliar na comunidade regenerante, porque a grande pergunta do meu projeto seria como algumas florestas caminham, como alguns fragmentos, esses fragmentos caminham para florestas boas e outros não, por meio da comunidade regenerante. Meio que seria esse, ali, de espécies, né, que vêm da comunidade regenerante. Então, por exemplo, aí um atributo que a gente tem presente nos artigos é a copa, por exemplo, cobertura da copa, só que eu fiquei pensando, como é que eu vou medir a cobertura da copa na comunidade regenerante, que não tem uma copa, um docel tão bem definido. Então, eu queria saber se você tem alguma coisa para falar sobre isso. Então, quando você fala de regenerante, que são estados de mudas, é isso, né? Então, não, na verdade, a classificação de regenerante que a gente vai usar são espécimes que já passaram desse estágio crítico de caixa de mortalidade, que já a gente está fazendo. Porque, então, é interessante, eu não, acho que cortou um pouco a ligação, então, acho que podemos conversar disso talvez por e-mail, mas de maneira mais específica, mas o que existe na literatura sobre o sucesso de regenerantes é muito ligado com a arquitetura da copa mesmo, ângulo de galhos, ou sei lá, atributos funcionais que estão ligados com o jeito da, com a performance da espécie para captar a luz. Porque isso é exatamente numa floresta tropical, se você é um regenerante, o recurso que você vai precisar de maneira fundamental é a luz. Então, isso é muito ligado com a arquitetura e também com a alocação de biomassa, tipo, a biomassa total é alocada nas folhas em comparação do que foi alocado na madeira. E isso são coisas que, como são, depende do que você vai fazer, mas é bem possível que são, você vai estudar árvores um pouco baixos, são coisas que você pode medir de maneira fácil, tipo, para muitas espécies. Faz sentido? Entendi, entendi, faz sentido. Eu posso te, se você me mandar um e-mail, posso te mandar alguns artigos para iniciar a discussão? Sim, sim, eu mando um e-mail para você pedindo isso, por favor, muito obrigado. Eu coloquei de novo o e-mail no chat, o seu e-mail no chat, tá, Joanes? Perfeito, obrigado. Não marcou. se mais alguém tiver dúvida, então, senão a gente vai encerrando por aqui. Alguém mais tem dúvida? Acho que não. Até mais, então, muito obrigada. A gente volta no dia 8 agora, né, no dia 8 com outra palestra, então, amanhã não teremos. Eu mandei um e-mail com a nova com a nova programação também, se alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever também. Obrigada, pessoal. Até mais.